E aí, galerinha, beleza? Vou resolver hoje aqui a questão 1.85 do Colin. Percebam que nem é uma questão muito longa, mas galera, tem muita revisão aqui, muito detalhezinho que talvez alguém não lembre, vai ser uma questão muito, muito, muito boa. Então, deixa logo o seu like, compartilha, ajuda o canal a crescer. À medida que vocês forem interagindo, eu vou gravando mais e mais questões desse livro de termodinâmica e de outros do ensino superior. Beleza? Vamos lá. Galera, a questão deu uma função da energia interna, diz que a energia interna é escrita como AP2V. Cuidado, tá? Esse é uma constante, a questão diz isso. E ela quer uma equação para transformações adiabáticas. Legal. Vamos lá. Primeira coisa, isso é do conteúdo aí que com certeza vocês estão estudando. Percebam que nessa função, P e V são variáveis independentes. Ou seja, a energia interna está escrita em função de P e V. A A, repetindo, é uma constante. Então, vocês estudaram aí nas suas respectivas universidades, com seus respectivos professores, que nesse tipo de situação, uma mudança infinitesimal do valor do U é calculada por uma derivada parcial de U em relação a P com V constante dP, somada com uma derivada parcial de U em relação a V com pressão constante dV. Tudo bem? Pô, eu tenho a função. Traduzindo o que está escrito ali, pessoal, eu vou derivar essa função em relação à pressão. E depois em relação ao volume, e vou substituir ali. Vamos lá, vamos fazer em relação à pressão. Pô, se é em relação à pressão, o A gera uma constante, tá? Mas se eu vou derivar em relação à pressão, olha o que é isso aqui embaixo, ó. Você acostuma com essa notação? O volume aqui vai ser considerado uma constante. Então, eu tenho duas constantes aqui, nem meto na derivada, eu vou derivar a pressão. Era P ao quadrado, o expoente desce multiplicando, tá aqui, subtrai um do expoente. Então, a derivada de P ao quadrado vai ser 2P. O resto eu só repeti. Repeti as constantes aqui, derivei, P ao quadrado deu 2P, DP. Legal, botei uma corzinha diferente para facilitar. Pô, vou derivar agora em relação ao volume. A pressão agora vai ser uma constante. Então, acompanha. Isso aqui tudo vai ser uma constante, só repetir, nem precisava ter feito isso. Mas é só para ficar organizado, todo mundo entender. quando eu derivar V em relação a V, vai dar 1. Sei lá, se alguém quiser muito lembrar por que é 1, né? Como não tem nada aqui, o expoente é 1. Esse 1 desce multiplicando, tá aqui ele, subtrai 1 do expoente, era 1. 1 menos 1 vai dar 0, V elevado a 0 vai dar 1. Beleza. Aqui eu só repeti, ó. DV. Legal? Pausa agora, pausa. A questão que é uma equação para transformações adiabáticas. Então, eu fui ali no cantinho. Pô, transformação adiabática, pessoal, é aquela que não tem troca de calor. Então, eu escrevi aqui a primeira lei da termodinâmica, agora para variações infinitesimais, né? Então, ao invés de ser delta, eu botei DU igual a DQ mais DW. Como é uma transformação sem troca de calor, o que é zero? Ou seja, a mudança infinitesimal no valor da energia interna é igual ao próprio trabalho infinitesimal que o sistema realizou ou sofreu, né? Legal? Então, turma, o trabalho é menos PDV. O DW, né? O trabalho infinitesimal é menos PDV. Percebam que em questões anteriores, a gente não queria o DW. A gente queria o W. Trabalho. No processo inteiro. Então, esse trabalho vai ser a integral do trabalho infinitesimal, né? Se eu somar todos os trabalhos infinitesimais, eu tenho o trabalho como um todo. Então, por isso que fica... Ó, da onde aparece o menos aqui, né? Menos integral de PDV ao substituir o DW, tá? Mas aqui a gente não vai fazer isso, né? Aqui eu estou trabalhando realmente com o trabalho infinitesimal. Então, menos PDV. Então, aonde tinha aqui, ó, DU, eu trouxe aquele resultado para cá. Pá menos PDV, ok? Vamos em frente. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou tentar organizar, tá? Aonde tem derivada de V, eu vou passar tudo para um lado. Aonde tem DP, vou deixar do outro lado, tá certo? Então, como tinha DV aqui na esquerda, eu vou passar essa galera aqui para a esquerda também, ó. Esse AP ao quadrado DV para a esquerda vai ficar negativo. Tá aqui, ó. Menos AP2DV, menos PDV, que já estava na esquerda. Na direita eu só repeti essa galera aqui. Pô, muita calma nessa hora. Percebam que eu tenho P ao quadrado aqui e tenho P. Então, eu posso botar esse P em evidência. Tá aqui, ó, P. Sinal negativo, eu só repeti, hein? E botei o P em evidência. Aqui ao quadrado, eu tirei 1, ficou só A vezes P. Legal? Aqui só tinha P, quando eu botei o P em evidência, ficou só 1. Percebam, eu também coloquei em evidência, mas em outra posição, para ficar tudo organizado, o DV. Então, eu botei o DV aqui em evidência, ó. Só que do lado direito. Tá certo? E esse 2A, V, P, DP, eu só repeti mais uma vez. Pessoal, para ficar mais organizado ainda, eu coloquei só DV de um lado, só DP do outro. tudo que for volume, eu vou botar para a esquerda, ok? Então, tinha esse Vzinho aqui, estava multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Tá aqui, ó, DV sobre V. Percebam que eu posso cortar esse P aqui em evidência com esse. Legal? E vou passar essa galerinha, então, aqui para o outro lado, já que aqui tem pressão, né? Vou passar para o outro lado. Tá aqui o sinal de negativo, tá? Que era esse. Acompanha comigo, ó, 2A, passou esse V, foi para cá, foi para o outro lado. Então, 2ADP, 2ADP, ok? E eu trouxe o que estava no parênteses para cá. Agora ficou mais organizado ainda. Quem está em função do volume está de um lado, quem está em função da pressão está do outro. Pessoal, como eu tenho o DV dos dois lados, para resolver isso daqui, eu posso integrar os dois lados. Essa integral aqui é muito fácil. Integral de 1 sobre V é logaritmo neperiano de V. Supondo que alguém não lembrasse disso, eu vou colocar um vídeo aqui na playlist só sobre essa integral, tá? Integral de 1 sobre X ou de 1 sobre V, sei lá, por que que dá log, ok? Para lembrar vocês. Essa daqui está um pouquinho mais fashion. Então, eu vou fazer ali no cantinho, ok? Fazer só ela. Percebam que, num vídeo anterior, eu fiz isso também, fiz uma substituição, né? Galera, onde tem AP mais 1, eu vou substituir por U minúsculo, Uzinho, para facilitar a minha conta. Tudo bem? Só que se eu fizer isso daqui, a integral estava em função de DP. Então, vocês sabem, né? Eu já fiz uma questão sobre isso aqui. eu derivo essa substituição que eu vou fazer, derivada de U vai dar DU. Se eu derivar isso daqui em relação a P, né? Porque era em relação a P, A é uma constante, tá? Quando eu derivar P em relação ao próprio P, vai dar DP, tá? E aqui era uma constante, a derivada vai dar zero. Então, ficou ali ADP. Ok. Então, pelo meu resultado, eu posso substituir DU por ADP. DU ADP. Com isso, com isso aqui e isso aqui, eu consigo substituir lá na integral original e resolver. Acompanha comigo, muita calma nessa hora. aonde tinha, então, ADP, eu posso botar DU. Então, ficou integral de 2DU. Tá aqui, ó. Integral de 2DU. Essa parte aqui toda de baixo, eu chamei de U. Pessoal, esse 2 é uma constante. Eu posso simplesmente tirar a integral. No final das contas, então, eu tenho aqui uma integral de U. Pessoal, acabei de falar isso, né? Integral de V é logaritmo neperiano de V. Então, integral de U vai ser logaritmo neperiano de U. Esse 2 aqui é só uma constante que eu estou repetindo. Finalizando, só lembrando que U, então, é quem? É AP mais 1. Então, tá aqui duas vezes logaritmo neperiano de AP mais 1. Ok? Está resolvida a integral. Acompanha comigo. Logaritmo neperiano de V igual a menos 2 logaritmo neperiano de AP mais 1. E aí, eu tenho que botar mais C, né? Mais uma constante. Tá aqui uma observação rápida, pra quem não lembra. Essa é uma integral indefinida. Ou seja, é uma integral que não tem os limites de integração pra substituir. Ah, variando de tanto até tanto. Não tem. Então, quando você resolve, vocês sabem, vocês estudaram aí em cálculo alguma vez na vida, que você tem que botar uma constante. Mais C, isso aqui vai ser importante. Tá, pessoal? Legal? Vamos lá. Mais OBS. Agora, de ensino médio, galera. Você tem um número aqui multiplicando um log, você pode passá-lo lá pra cima como um expoente, ou vice-versa. De acordo com o seu objetivo, né? Então, aqui, log de B elevado a C. Eu posso pegar esse C e passar aqui pra frente multiplicando. É a mesma coisa de C vezes log de B. Já tem aqui uma outra OBS importante que eu vou usar. Quando você tem a soma de dois logs, log de B mais log de C, você pode escrever como log do produto deles, ou vice-versa, tá? Dependendo do seu objetivo na questão que você está fazendo. Mas nessa daqui, ó, peguei o 2 que eu estava multiplicando, passei lá pra cima como expoente. Tá certo? Aqui dá negativo, eu vou passar pro outro lado, vai positivo. Ficou log neperiano de V mais log neperiano de AP mais 1 ao quadrado. Acabei de lembrar isso aqui, nessa OBS aqui de baixo, ó. Uma soma de logs, você pode escrever como um produto. Então, vai ficar V vezes isso daqui, ó. log neperiano de V vezes AP mais 1 ao quadrado. Pessoal, pô, tem muita gente que se enrola nisso aqui, porque tem uma constante, tá certo? Vira e mexe em questões de física, você pega esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você multiplica toda a equação por 2. Pessoal, se você multiplicar a constante por 2, vai dar uma constante. Então, por exemplo, vamos supor que eu resolvesse, por algum motivo qualquer, multiplicar toda a minha equação por 2. Pô, a constante vezes 2 continua sendo uma constante. Aí tem cara que fala, não, mas é uma nova constante. Então, a constante antiga, eu vou chamar de C1, agora multiplicou por 2, eu vou chamar de constante nova, constante 2. Não precisa fazer isso. Não precisa. A questão aqui não é sobre isso, mas se fosse, se você multiplica todos os termos por um número, cara, a constante vezes esse número não interessa. Continua sendo uma constante. Você não precisa botar 2 vezes C, bota C. Então, por exemplo, quando eu for resolver esse log aqui, se eu pegar a barge, passar para o outro lado, isso aqui sendo expoente, não interessa. O resultado disso aqui é C. Então, o meu resultado é que V vezes tudo que está aqui no parênteses ao quadrado é uma constante. Acabou-se. Tchau. Não é para complicar. É bom se acostumar com isso, porque isso acontece muito em física. Beleza? Se gostaram do vídeo, se foi útil, se vocês querem que eu grave mais vídeos, deixa o like, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer. Na verdade, o que eu estou fazendo é gastar mais energia aonde eu vejo que tem matéria, mais gente interagindo. Eletromagnetismo, termodinâmica, outro assunto qualquer aí da física do ensino superior. Beleza? Então, eu conto aí com a interação de vocês. See you later.